Maceió, Alagoas, 24 de agosto de 2019. Estamos aqui na Labre Alagoas, Liga de Amadores Brasileiros de Rádio Emissão, para mostrar para você mais uma feirinha do Rádio Amador. Confere! Fazer espreteção, vamos sair? Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Em 1969, prestei todos os serviços que o Rádio Amador pode prestar. Já salvei navio desgarrado pelos mares do Brasil. Já salvei gente mordida de cachorro doido que já estava no último dia. As senhoras que tiveram crianças, que os maridos viajaram, que os seus maridos tiveram que voltar, isso graças ao Rádio Amadorismo que prefitou esse grande serviço e continua prestando. Apesar do celular, internet, etc. Ele tem os seus mistérios e ele tem as suas possibilidades. Porque nós sabemos que apenas com uma pilha, nós através do código morso, nós podemos através de uma interferência acionar o serviço de emergência através desses sinais. Estou completando 50 anos, aliás, completei no dia 7 de julho de 2019. Já estou nos 51 anos de Rádio Amadorismo. Maravilha, nada melhor. Faria tudo novamente. Papa, Papa 7, Lima, França, operador Lindenberg. Estamos na Labra Lagoas, agradecendo a presença de todos. 50 presenças registradas nessa segunda-feirinha de agosto de 2019. O nosso calendário, todo mês de março, todo mês de agosto, todo mês de dezembro. A cada ano a gente vai melhorando, dinamizando. E fica aí a todos o nosso TKS Labra Lagoas, cada vez mais forte. Juntos. Muito obrigado. Posso mostrar o livro e depois baixar. Estamos na Labra Lagoas, agradecendo a presença de todos. Tudo bem, tudo bem. Ação. Nessa segunda-feirinha de agosto de 2019. Porque para gravar, bicho, tem que ser uma mensagem bem. Posso mostrar o livro e depois baixar. A cada ano a gente vai... Não, não, não. Vai não mesmo. É isso que eu estou preparando a câmera aqui. Melhorando, dinamizando. Labra Lagoas, cada vez mais forte. Juntos. Muito obrigado. Hoje, mostra aqui. Agora vamos fazer agora. Agora é aqui o nosso estúdio. A nossa estrutura de produção, como é que funciona. Olha o brilho, né? Então a nossa estrutura de produção é essa. O nosso ventilador aqui também. Faz lá a microfonia. Faz a microfonia. Opa, melhor. Afastou, afastou. Opa, baixou. Aí, beleza. Bacana. Então, testando o áudio. Vamos lá. Lábrea Lagoas. Lábrea Lagoas. Lábrea Lagoas, boa tarde. Tá bom? Muito obrigado. Ok, 73. PP7 Antena Antena, agradece. TKS. 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 T больш fazer isso aí.